Oi gurias, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, vou falar sobre toda a minha experiência de compra, de uso, pigmentação, durabilidade sobre os lip kits da Kylie Jenner. Bora lá começar? Então gurias, eu comprei esses kits no próprio site da marca, que é o kyliecosmetics.com, alguma coisa assim. Eu sei que tem pra vender aqui no Brasil em algumas lojinhas, assim, por um preço bem mais alto, mas eu resolvi tentar comprar pelo site e aí no final eu vou falar sobre preço, se eu acho que vale a pena, se eu fui taxada ou não. Antes eu vou falar um pouquinho do produto. Então ele chegou nessa caixa aqui, que eu achei um amor. Você abre, ó, e tá escrito Kylie aqui. Dentro da caixinha tem esse cartão e aqui tá escrito, claro, com a letra dela, mas todo mundo recebe a mesma coisa. E aí aqui dentro vem os meus dois kits. Eu preferi comprar os kits que vem um lápis e um batom líquido em cada um, mas você pode comprar separado. A embalagem, ela é assim, super bonitinha, com essas gotas caindo assim, tá escrito Kylie. O aplicador é um aplicador normal. E o lápis, ele é aqui, também tá escrito Kylie, ele também é bem normal. Ele é de apontar, ó. Eu já usei bastante, já tá sem ponta. Agora, gente, falando um pouquinho da textura, a começar do lápis, ela é muito gostosinha. Eu vou passar aqui pra vocês verem, mas assim, ela sai bastante cor, ó. E é muito fácil de passar, o lápis é molinho. Nas marcas comuns que a gente compra por aí, tu compra os lápis molinhos, que são pigmentados e tal, mas o que acontece é que eles ficam sem ponta, assim, o mousada acabou, na verdade. Às vezes tu nem conseguiu preencher toda a boca e tu já tem que apontar de novo o lápis. Esse aqui não, ele tem uma pigmentação tão boa que você não precisa acabar com o lápis no mousada. Eu, esse aqui, eu já usei quatro vezes, vocês viram como tá a ponta dele. Recém agora ele tá ficando sem ponta. Então, assim, ele demora bastante pra perder a ponta e isso quer dizer que ele vai durar bastante. Vai ser um lápis que eu vou ter durante bastante tempo. Agora a textura do batom. Ele não é líquido, mas ele também não é bem cremoso. Ele fica entre os dois, olha só. É uma textura que eu gosto muito, é super fácil de aplicar, eu adoro. A pigmentação é maravilhosa, assim, é nota 10, não tem um ai pra reclamar. Assim como a cobertura também, é uma passada, já cobriu tudo. Deixa eu ver se tem cheiro. Tem cheiro, sim. É um cheiro meio docinho, ele é meio enjoadinho. Eu confesso que eu não dou a menor bola pra isso, porque eu não sou muito ligada a cheiro, mas logo que você passa, você não sente mais. Daí, gente, a gente entra no tópico que eu tava louca pra falar pra vocês, que é durabilidade e fixação. Gente, esse batom, ele é um absurdo de o quanto ele dura. Eu sabia que ele durava bastante, já tinha visto outras resenhas, mas eu fiquei chocada. Quando eu recebi o batom, direto eu fiz swatch na mão e, gente, eu fiz swatch, era tipo de tarde. Eu dormi, acordei no outro dia, tomei banho e ele não saiu. Quando eu tomei banho, eu fiz de propósito, eu não esfreguei ali a minha mão pra ver se ele não ia sair. E ele não saiu. E não é que assim, ele não saiu com resquício, não, ele tava inteiro ali, gente, inteiro. Eu fiquei chocada. Ele só saiu quando eu esfreguei bem, assim. Eu usei pra ele num show, quem me acompanha no Snapchat deve ter visto, que eu postei tudo por lá. Inclusive, quando comprei, postei, postei a cor e tal. Então, me segue por lá, que eu sempre posto coisas legais. Gente, ele durou o show inteiro. Eu bebi, eu comi, eu voltei pra casa, eu fiquei horas e o batom tava ali intacto, gente, juro. Fiquei chocada. É a melhor durabilidade ever, assim. Bom, gente, esses batons, eles são vendidos no site da Kylie Cosmetics. E tem algumas outras lojinhas, assim, que acabam revendendo. No site da Kylie, eles custam, se eu não tô enganada, 29 dólares. Se eu tiver errado, eu vou botar aqui embaixo. E o batom líquido sozinho, se eu não tô enganada, 17 dólares. Então, eu resolvi dar uma pesquisada na internet e eu encontrei gente falando que se tu comprava menos de 100 dólares, eles não taxavam e tal. Então, eu resolvi comprar dois kits que iam dar menos de 100 dólares. 29, preço de um kit, mais 29, preço de outro kit, mais o preço do frete. Isso tudo dava 70 dólares, mais ou menos. Vezes 3,5, que é mais ou menos o preço do dólar, 245. 245, divididos por 4, que seriam 4 produtos, daria mais ou menos 61 reais. Então, 61 reais por cada produto, eu achava que era um preço que valia a pena. Então, gente, eu comprei no dia 10 de julho, chegou aqui na minha cidade no dia 28, mais ou menos. Chegou bem rapidinho, mas eu fui taxada. E a taxa foi de 190 reais. Então, ficou bem mais caro. Se não fosse o valor da taxa, eu diria esse kit ou esse batom vale a pena, porque é uma qualidade, assim, que eu nunca vi em outro batom. Mas com a taxa, acaba que não vale a pena. Então, a minha dica pra ti é, se alguém for pros Estados Unidos, encomenda, pede pra deixar no hotel, se tu for, compra, enfim. Comprando pra vir aqui no Brasil, acho que não, porque pelo jeito eles estão taxando tudo, né? Sobre comprar no site, gente, é super fácil. É que nem comprar em qualquer site no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as duas cores que eu comprei. Eu preferi comprar dois nudes, assim, porque ela é conhecida pelos nudes, então eu achei que valia a pena. A primeira é a Exposed, que é essa cor de boca, que é bem doce de leite, assim. Eu acredito que ele fique bem em todos os tons de pele. Os únicos tons de pele que eu acho que talvez não funcione tão bem, são as negras que tem o tom da pele mais escuro ainda que o batom. Que, de repente, pode não ficar tão bonito. Mas é uma questão de você experimentar. E essa coisa de ter o lápis e o batom é muito legal, porque tem gente que não consegue fazer o contorno muito bem com o batom líquido. A gente tem certa dificuldade. E como o lápis é exatamente da cor do batom, você pode fazer o contorno com o lápis e passar o batom por cima. Que não vai dar aquela diferença feia, sabe? Quando você não tem exatamente a mesma cor de lápis labial do seu batom e aí fica meio estranho. Isso é o mais legal nesse kit. Eu peguei algumas cores pra comparar pra vocês. Esse primeiro aqui é o Exposer, da Kylie. Esse segundo é o Duff, da Bruna Tavares. Ele é um pouco mais rosado. Esse terceiro é o 14 líquido, da Vult. Eu acho que ele é um dos mais parecidos. Então, se alguém quiser uma cor parecida, eu acho que eu compraria essa. Esse daqui é o Velvet Ted, da MAC. Ele é mais rosado. Acho que não tem tanto a ver. E esse último aqui é o Avelã, da Yes Cosmetics, que também é bem parecido. Acho que se você tá procurando um batom parecido, eu compraria esse daqui, que é o líquido número 14 da Vult. Que ele é bem parecidinho. A segunda cor que eu comprei é esse aqui, que chama Dolce K. Essa aqui é a cor dele. Ele também é um nude, só que ele é bem mais escuro. Ele é bem mais diferente. Ele ainda tá dentro dos nudes, mas ele é mais escuro. Eu achei essa cor super diferente. Eu acho que todas as cores dela têm uma certa originalidade, assim. E ele é um tom de marrom, meio nude, assim. Eu acho super bonito. Esse eu acho que em todos os tons de pele dá pra usar, desde as mais branquinhas até as negras. Esse aqui, como eu falei, não tem nada muito parecido. O único que é meio parecido é esse aqui da MAC, que chama Real. Esse aqui é o da Kylie e esse aqui é o da MAC. Então, gente, essa foi a resenha. Eu acho que eu falei sobre tudo do batom. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like pra mim. Passar no blog, que eu vou deixar aqui em cima, em todas as redes sociais pra me seguir. Como eu falei, eu sempre posto as coisas por lá. Então, os batons, eu postei as coisas e tudo mais lá. Um beijo super carinhoso e até mais!